Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a revisão do conteúdo de danças. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E ó, tenho um convite para você. Vem comigo aqui. Para início de conversa, o que é dança? Você consegue só usando assim palavras, sem balançar o corpo, né? Só através das palavras, definir o que é dança, explicar o que é dança. Olha só, eu tentei fazer isso, vamos ver se deu certo. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Então a ideia principal, manifestação artística, que faz uso dos movimentos do nosso corpo. Esses movimentos, eles acontecem de forma ritmada a um som de uma música, tá? Necessariamente não precisa ser uma música. Pode ser, por exemplo, só um som ritmado. Como a batida dos pés e das mãos, a gente já consegue dançar, ok? A dança, ela é composta por alguns elementos, tá? Quais são os elementos? O tempo, o espaço, o movimento e a linguagem corporal. Rapidamente vamos entender um pouquinho esses elementos. O tempo corresponde aos referenciais temporais que vão constituir a ligação entre a dança e a música. O tempo aqui, a gente não está falando em segundos, mas a gente está falando das batidas de um compasso musical, tá? O tempo, ele pode ser lento, moderado e rápido. Daí nós temos o espaço. Nós temos várias formas de espaço. O espaço, interno, externo, privado, público. O espaço ainda, ele tem direções diferentes, para frente, para trás, para direita, para esquerda, as diagonais. Ele ainda tem níveis diferentes, baixo, médio e alto. E ele ainda tem extensões diferentes, perto, médio e longe. Então, o espaço é o local aonde a dança vai acontecer. E nós temos nesse local todas essas variações de espaços, ok? Daí nós temos que falar do movimento. O movimento corporal, propriamente dito. O movimento é que vai fazer a ligação do tempo e do espaço. Então, olha só, o movimento corporal é o movimento do corpo, ou de parte dele, num determinado tempo e espaço. Então, é o movimento que vai acontecer dentro do ritmo do tempo, explorando todas aquelas, né? Explorando todo o espaço. Daí a gente fala das danças criativas. O que são as danças criativas? A dança criativa é um tipo de dança. Nós sabemos que temos inúmeras formas de dança. Algumas mais clássicas, mais acadêmicas, como o balé. Outras bem mais populares, como o samba, como o vanerão, tá? E dentro dessas muitas formas de dança, nós temos a dança criativa. O que é a dança criativa? É uma prática de dança que tem o foco voltado para instigar a capacidade de criação. Então, a dança criativa baseia-se na organização espacial do movimento e na sua qualidade de ritmo e de dinâmica. Então, a dança criativa, ela nos convida a criar uma forma de dançar, a desenvolver a nossa criatividade, a nossa criação da coreografia. Não existe uma coreografia pré-estabelecida. É você que vai criar. A dança criativa, então, ela é uma forma de comunicação através dos movimentos. Isso está mais forte ainda, essa comunicação está mais forte ainda na dança criativa. E ela traz vários benefícios para o nosso corpo, como motores cognitivos, interativos e inclusivos. Então, pessoal, nesse vídeo, nós falamos sobre as danças e, em especial, a dança criativa. Espero que você tenha gostado e até breve!